Feliz que tem o Senhor e anda em seus caminhos No trabalho de tuas mãos comerás Tranquilo e feliz Tua esposa nobre e alegorna Por excesso de teu lar Teus filhos rebentos de olheira Ao redor de tua mesa Assim é a bênção do homem Que tem o Senhor O Senhor te abençoe e ensinou Cada dia da vida Posso ver prosperar Jerusalém E os filhos de teus filhos Feliz que tem o Senhor O Senhor te abençoe e ensinou O Senhor te abençoe e ensinou O Senhor te abençoe e ensinou